Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ativo Virtual. E no radar de investimentos de hoje, vou apresentar para vocês um ponto de vista sobre as ações do Banco do Brasil com o código de bolsa de valores BBAS3, que pode se encaixar na estratégia de muitos investidores porque o banco se encontra com indicadores bastante descontados, cotações interessantes e resultados crescentes, visto que já está em recuperação desde o início da pandemia. Então vamos analisar tecnicamente o ativo pelo gráfico, avaliar os indicadores fundamentalistas, comparar com outros bancos e fazer algumas projeções. Tudo para manter você bem informado para aproveitar as oportunidades do mercado. Vem comigo! Olá, investidores! Aqui é o Alex e você está no Ativo Virtual. Estou novo por aqui e falamos sobre negócios, economia e empreendedorismo. Mas, por favor, considere virar membro do canal e deixar sua avaliação com gostei ou não. Isso vai me ajudar a trazer conteúdos cada vez melhores. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Isso pode ajudar outras pessoas. Vamos lá! E para iniciar esse vídeo, quero mostrar para vocês, ou pelo menos reforçar, a ideia da estratégia de investimentos de longo prazo que o BAR se utiliza. Isso desde 1972, que é o método que ele utiliza para comprar ações de uma mesma empresa a cada mês a uma proporção semelhante por 30 anos. E segundo a tese dele, a partir do oitavo mês, será possível somente reinvestir os dividendos e crescer essa renda exponencialmente. Mas para isso, o investidor precisa buscar boas empresas que são pagadoras de dividendos e que ofereçam vantagens competitivas no mercado, além de ser de setores perene e olhar o crescimento em longo prazo. O BAR também destaca que as altas e baixas do mercado pouco importam, pois a atenção está na renda criada pelo patrimônio, e não no tamanho dele. E esse ponto aqui é bastante controverso, justamente porque alguns investidores, ou muitos deles, não conseguem considerar essa hipótese de ver o patrimônio tendo flutuações negativas. Mas, segundo o BAR, a visão dele é que o patrimônio realmente não importa, mas sim quanto ele consegue gerar de dividendos em uma distribuição mensal para os investidores. Mas que para isso, é necessário ter a cultura da paciência para reinvestir os dividendos na compra de mais ações de forma constante e periódica, que são fatos que falamos sempre aqui no canal para aqueles investidores que desejam fazer investimentos de longo prazo e criar uma carteira previdenciária em dividendos. Além disso, outra prática importante que o BAR se destaca, ela é contra a corrente do mercado, porque na visão dele, os investidores não devem diversificar tanto sua carteira no primeiro momento, concentrando mais o seu capital em poucas empresas, deixando assim a diversificação para os setores em que essas empresas estão. E o mercado prega exatamente o contrário disso, dizendo que os investidores devem refazer suas carteiras anualmente, algumas empresas de Research recomendo mudanças mensais e, é claro, existem indústrias que vendem matérias para os investidores de diversificação até semanal. Então, fica aqui a dica do BAR se. Por último, o BAR se recomenda não vender, em hipótese, algumas ações, exercitando a paciência e a disciplina do método que ele prega para assim alcançar uma aposentadoria após 10 anos de investimentos. Em um comentário muito interessante que ele prestou em uma entrevista à CNN, ele mencionou sem trabalhar, sentado nesta cadeira, a Eletrobras me dá o equivalente a 300 mil reais por mês. É um salarinho razoável, não é? E assim ele reforça toda a ideia e o paradigma BAR se de investimentos de longo prazo e formação de carteira de dividendos. E você, o que acha sobre esse comentário do BAR se a respeito dos dividendos e da formação de carteira de longo prazo? Deixo aqui a reflexão para vocês, eu gostaria que vocês comentassem, deixassem as opiniões também de vocês nos comentários abaixo, porque na visão dele, o patrimônio não te alimenta, o que te alimenta é o dividendo, a renda que esse patrimônio gera. E meus amigos, antes de continuarmos, gostaria de convidar a vocês que se inscrevam no canal e deixem um like nesse vídeo, justamente para que ele chegue para mais pessoas e possa ajudar essas pessoas a tomar a melhor decisão para o patrimônio delas. Então, para quem puder ajudar as pessoas e também apoiar o canal, eu já deixo o meu muito obrigado. E aproveito para dizer a vocês que eu sempre deixo no link das inscrições de todos os vídeos, vídeos, recomendação de livros para todos os níveis de investidores, seja o principiante, o intermediário e até mesmo o avançado. Deixo literatura que vai ajudar todos os investidores a investir melhor e selecionar melhor os ativos que vão colocar o seu patrimônio. Então, dê também uma conferida na descrição desse vídeo e dos próximos vídeos que vocês verem aqui do canal. Olhando para o gráfico semanal de BBS3, como vocês podem ver, essa é a periodicidade que eu selecionei aqui e o que significa que cada cliente desse representa uma semana inteira. E aqui destaco para vocês a grande queda que aconteceu pós pandemia em março de 2020, que foi quando aconteceu o estouro das notícias e o início do lockdown em muitos países. E desde lá, Banco do Brasil veio em uma tendência de baixa, como vocês podem ver nessa LTB que eu acabei de traçar para vocês. Porém, Banco do Brasil passou por um período de acumulação e desde então houve uma grande alta a partir do mês de junho de 2020. Só que os preços não conseguiram sair muito desse patamar e continuaram dentro da tendência de baixa e de médio prazo. Em contrapartida, o mercado se mostra muito forte ao longo desse período justamente porque ele sempre se apoia na faixa entre os R$ 26,30 até os R$ 27,50. E esse candle representa a última semana, entre os dias 15 e 19 de novembro, e que mostram justamente que a empresa está num momento importante nas suas cotações. E eu vou dar um zoom nesse período para a gente poder discutir um pouco mais em detalhes, justamente porque as cotações atuais estão em R$ 29,05. E trazendo aqui a parte que eu selecionei para vocês, é justamente de junho de 2011 até os momentos atuais com o fechamento da semana anterior do dia 19 do 11. E essa linha que vocês estão vendo, justamente na faixa desse preço em que ela está, é uma linha de importante região de suporte de preços, justamente porque o ativo foi negociado nessa faixa de preços por muitos dias consecutivos e conseguiu segurar suas cotações e até mesmo passar dos R$ 31. Existe uma desaceleração da queda desses preços, que fica muito nítida porque a cotação da sexta-feira, ela não perdeu o fundo das cotações de quinta-feira da semana passada. Então abre esse espaço para imaginarmos que existe a chance desse ativo começar a subir suas cotações, podendo até mesmo superar os R$ 31. E caso isso aconteça, um primeiro objetivo interessante para as cotações seria na faixa dos R$ 32,80. Mas existem especialistas que apontam para um preço-alvo de R$ 35. Mas vale lembrar que isso é renda variável e não existem garantias de valorização do ativo. Então, novamente falo para vocês que esse vídeo não é uma recomendação de compra e nem de venda, porém trago para vocês potenciais oportunidades do mercado para fazer com que vocês tenham ferramenta de tomada de decisão e assim vocês possam avaliar se Banco do Brasil faz sentido para a estratégia de vocês. Olhando agora para a análise fundamentalista do ativo, atualmente ele está sendo negociado a um múltiplo de 0,6 vezes do PVP, o que indica que o mercado esqueceu, observem que eu utilizei essa palavra aqui, R$ 52,5 bilhões de valor patrimonial. E eu vou mostrar mais para vocês sobre isso, mas vai ficar muito claro quanto que a empresa está descontada no mercado, que é exatamente esses R$ 52,5 bilhões. Então, você não entendeu errado. Se você estiver pensando em comprar Banco do Brasil, significa que você está comprando ele pela bagatela de R$ 52,5 bilhões a menos do que ele vale realmente o seu patrimônio. Enquanto isso, o banco entregou um retorno sobre o patrimônio líquido, conhecido com a sigla ROI dentro da análise fundamentalista, de 17% em 2019 e deve entregar 14% em 2021. Lembrando que 2021 é um ano de recuperação, visto que 2020 foi o ano em que o banco foi mais impactado pelo Covid-19. E esse desconto é similar ao de quando o banco tinha um ROI de 6% entre 2015 e 2016, versus 14% estimados para 2021 e um dividend yield projetado de 13% para 2022. E em outras palavras, claramente, o Banco do Brasil tem uma simetria positiva para ser considerado nas estratégias de investimento dos investidores. E aqui vai ficar mais claro para vocês o que eu acabei de explicar dos R$ 52,5 bilhões, porque o patrimônio líquido do banco é de R$ 136,7 bilhões e o valor de mercado atual dele é de R$ 84,1 bilhões. E eu já dei esse exemplo aqui no canal, vou até deixar o card aqui para vocês verem do último vídeo que falei sobre o assunto, mas isso é semelhante a você tentar comprar um apartamento em que o proprietário está anunciando ele por R$ 136,730 e você acabar fechando esse negócio por R$ 84,157, sendo que todos os vizinhos desse proprietário de apartamento vendem o apartamento pelo mesmo preço. Então essa é a proporção do risco dos investidores de Banco do Brasil. Além disso, vale lembrar que o segmento de mercado dele é novo mercado, o que faz com que ele tenha um tag along de 100%. E não para menos, o Banco do Brasil é uma das queridinhas do Barsi, que é um dos maiores investidores pessoa física da Bolsa Brasileira, se não o maior, com um patrimônio de mais de R$ 2 bilhões investidos até o ano de 2019. Empresa tem um free float de 49,58%, o que é um free float excelente, permitindo total liquidez para o investidor, sendo que para os meus critérios, a partir de 25% já é o suficiente para que a empresa seja bastante líquida no mercado. Aproveito para mostrar para vocês o PVP histórico da companhia, que possui uma média de 1,05% no seu múltiplo, sendo que o maior foi em 2019, com 1,53% e o menor de 0,6% em 2015, sendo que o atual é de pífios 0,62%. E isso quer dizer que o banco está 38% mais barato do que seu valor patrimonial e 41,55% mais barato em relação à sua própria média. Com esses indicadores que mostrei para vocês até aqui, já fica muito claro que o banco está extremamente barato no mercado, com suas ações descontadas e indicadores que mostram que o banco também está descontado em relação aos seus dados fundamentalistas. Mas eu vou mostrar para vocês mais informações e algumas projeções. Primeiro vamos comparar o banco e que eu mostro para vocês que o banco tem um dividend yield de 6,18% e uma desvalorização dos últimos 12 meses de 10,46%, o que indica novamente uma oportunidade para os investidores justamente por conta da queda das cotações. É claro que cada investidor precisa analisar se realmente o Banco do Brasil faz sentido para a sua própria estratégia. Em relação ao dividend yield, na média do setor, considerando Banco Bradesco, Itaú, Barinsul e Santander, o banco não faz feio com esses 6,18%, sendo que o mais alto é do Banco Bradesco com 8,57% e Santander com 8,15%. Já no PL, fica muito claro que o Banco do Brasil, que possui o menor múltiplo desse indicador, o que significa que o mercado está pagando menos pela lucratividade do banco em relação aos demais, porque ele possui um múltiplo de 4,84%. E comparando os outros grandes bancos, com exceção do Bradesco, que é o único que eu trouxe aqui para vocês como sendo um banco emergente, é o que está com um múltiplo mais interessante. Justamente como vocês podem ver, o Barinsul com 5,18% e na sequência, Itaú com 7,47%. E para ficar ainda mais claro para vocês, significa que as cotações estão mais elevadas em relação à lucratividade da empresa. Em relação ao seu valor patrimonial, o Banco do Brasil só perde por o Banco do Brasil com 0,55% e todos os outros grandes bancos estão com múltiplos acima de uma vez, o que significa que os outros bancos estão com um valor de mercado maior do que o seu valor patrimonial. O que reitera a hipótese de que o Banco do Brasil está realmente muito descontado em relação às suas cotações e faz todo sentido os investidores considerarem o banco para fazer novos aportes ou iniciar uma carteira de dividendos com ele, justamente porque é possível comprar mais ações com menos dinheiro e receber mais dividendos no futuro. Mas de novo, falo para vocês que isso é renda variável e não há garantias, por isso não estou fazendo indicação, mas vou mostrar para vocês agora algumas projeções. E essas projeções que eu trago para vocês foram feitas pela XP Investimentos, mas o que me interessa mostrar para vocês aqui é o lucro líquido. Isso porque estamos falando de dividendos, então o lucro líquido importa muito para sabermos qual vai ser o pagamento desses dividendos, que na verdade pode ser qualquer tipo de proventos, seja dividendos ou JCP. E também importa o payout, porque o payout é quanto desse lucro líquido que o banco vai fazer de pagamento para os acionistas, em forma de proventos, dividendos ou JCP. E a estimativa para o ano de 2021 é de 18,8 bilhões de reais, para 2022 20,5 bilhões de reais, 2023 já cresce novamente para 22,5 bilhões de reais e 2024 a estimativa é de 23,8 bilhões de reais. Notem que existe uma expectativa que o payout do banco se eleve de 38,1% para 60% nos próximos anos, ou seja, 2022, 2023 e 2024. E se as estimativas do XP Investimentos estiver correta, vamos ter um pagamento de dividendos para 2022 de R$ 4,29. E aqueles investidores que enxergarem esse momento do Banco do Brasil como sendo uma oportunidade, vão conseguir colher então 14,78% de dividendos no ano de 2022. E para 2023, R$ 4,73. E vou explicar um pouco mais para vocês como que esse cálculo é feito, justamente para que vocês entendam o número e não apenas vejam ele aqui na tela. O que eu fiz foi pegar essa projeção de lucros, dividir pela quantidade de ações totais do Banco do Brasil e depois multiplicar pelo payout da companhia. E isso vai fazer com que a gente chegue nos R$ 4,73 em 2023 e os R$ 4,29 em 2022. Então, continuando o raciocínio, para 2023 o dividendo vai ser de 16,28% e 2024 R$ 4,99 por ação BBS3. O que vai levar a um dividendo incrível de 17,16%. Então, imagine se o banco realmente conseguir entregar essa lucratividade e o país consiga recuperar a sua economia para fazer com que a inflação caia, bem como a taxa de juros. Então, esse dividendo vai ser realmente excepcional para o banco e com certeza os investidores que aproveitarem o momento agora vão ter um dividend yield on cost extremamente interessante. Só lembrando que isso são hipóteses e precisa que a economia do país realmente suporte esse crescimento da lucratividade do banco e, é claro, as intervenções do governo não atrapalhem o banco e a sua boa gestão de fazer com que ele continue crescendo e gerando mais lucros. Bem, meus amigos, agora eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito do Banco do Brasil, se vocês enxergam essa oportunidade e, se possível, compartilhem o vídeo para que mais pessoas consigam ver essa análise e também consigam refletir sobre ela. Deixem as opiniões de vocês nos comentários abaixo porque, com certeza, pode ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e, caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um gostei, se inscrevam no canal, deixem suas perguntas nos comentários e compartilhem esse vídeo para poder ajudar outras pessoas que tentam investir corretamente também. Obrigado pela valiosa atenção de vocês e até breve!